PIX. Essas são as três letras mais faladas pelos brasileiros nos últimos dias. Isso porque essa ferramenta foi criada pelo Banco Central no início de novembro para facilitar transferências e pagamentos de uma maneira mais rápida e sem precisar pagar taxas. O especialista de investimentos, Bruno Samayoa, explica como essa ferramenta pode ajudar na movimentação financeira. O PIX vem para, teoricamente, substituir essas operações. É um sistema do Banco Central, então você pode fazer as suas transações sete dias na semana, 24 horas por dia, sem custo. E o tempo médio de finalizar essas transações são em torno de 10 a 15 segundos. O PIX vem para desburocratizar, trazendo uma revolução para o mercado, ou seja, o dinheiro agora tende a circular mais rápido. Segundo o levantamento feito pelo Banco Central, o PIX movimentou mais de R$ 9 bilhões logo na primeira semana de funcionamento. Mesmo com o sucesso inicial da ferramenta, Bruno alerta para os cuidados que é preciso ter antes de fazer qualquer transferência. A questão da segurança do PIX é muito voltada ao seguinte ponto. O cadastramento da chave tem que ser feito somente dentro do site ou do aplicativo da própria instituição financeira. Então, o cuidado que nós devemos tomar é não informar nenhum dado via e-mail ou SMS ou por ligação. As instituições financeiras não pedem as nossas informações por e-mail, por SMS. É solicitado sim, lá no aplicativo, na interface de cada instituição financeira. Com transferência rápida, podendo ser feita em qualquer horário ou situação, o PIX já é encarado como o primeiro passo para outras ferramentas que podem ser lançadas em um futuro próximo. A gente enxerga o PIX é uma revolução para o mercado e não só o mercado financeiro, o mundo como um todo vem se revolucionando cada vez mais, mais rápido até do que a gente espera. Então, a gente acredita que o PIX é só um começo de uma grande mudança para todo esse mercado. Música 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 Música